A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O sa-si dea seama lle ora clor A AR VOLOLOVER Amin Ai fost creat sa faci luc Barkow Quem faz um burlão? Quem faz um burlão? E aí, eu vou! A gente que estão brincando, que estão aqui? Quem faz um burlão a gente? Dani, Camille, Florine, não se diz que você faz um burlão a gente? Eu não estou com isso. E o que você faz um burlão? E o Alex, o que você faz um burlão a gente? Faz um burlão a gente, o que você faz um burlão? E aí, você faz um burlão a gente? Tidus, é muito grande por causa que você faz um burlão. Todos fazem um burlão. Pode de muitas vezes você diz que se você faz um burlão, não é, não é, não é o que a minha vida é? Não é que você faz um burlão, mas podemos, mas não é um burlão, faz o que você faz um burlão. Mas, se você faz um burlão muito bom e para ser um elevado, isso é um lucro maior. E eu quero dizer que os lucrurais que os consideram que são muito mici, se são credenciais naquele lucro e se faz em todo o inimigo, a fara de Deus são lucrurais e assim o consideram. Então, qualquer lucro que você faz, você faz com o credenciamento e Deus vai ver como um lucro maior. mas você está achando você faz um lucro maior. Ok? Então, apoi, você vai fazer um lucro maior. Amin. Estão bem? Estão bem? Estão bem? Estão bem, dentro do seu interior, porque ali está a sua, a sua parte de Deus. Estão bem, dentro do seu interior. Não vou reverberar. Estão bem, não vou ver. Estão bem, depois de a nossa 있다는idade, estou devido, se trabalhar para nos office 1,2 EU, que você está metido em casa 2,3 μαςо e� Indeed. Estão bem, dentro da minha alma, Então, quando você diz que eu não contei, ou não tenho valoas, ou eu sou preençado, ou eu sou preençado para fazer um bom rosto que é tão grande, você está em seu interior e o que você vai ver com o que você vai ver com o que você vai ver com o que você vai ver. Que você quer dizer que não é um bom rosto, o que você vai ver com o que você vai ver com a lei? O que você vai ver com o que você não quer dizer, que você stuckam am appreciante? Costumo desenharão é assim média? Enquanto Dom Iisus a prometido um preços Para que você tenha uma viação E você está em um grande de ea Quantos de vocês se põbram Para que você tenha uma viação? Todos nós temos que se põbram E por isso? Porque a viação foi fechada Ca a sua vida Para que você tenha um grande de Deus E de cada vez que Vê-nosi viação Gândi-te por que Deus, Dom Iisus, a prometido um preços Para que você tenha uma viação E que você tenha uma viação E isso é uma valência E assim uma valência Que老師 tem um grande entre você Que honna quando me expande Ele já vitou em tine Aência grandemente Eia a gente Eísseu Eu sou um grande de rozum Euk una valência E aí Eus um alto Aşaquem cometece Cそう w Util nesses Quem é tu Eus um alto Eigne 김 Eus От sound Bíquia É assim Não sei, não é, se spune de Deus, esti unica, eu o creio de Deus, e você acredita, bine? Amém? Amém? E se achar daca lumea não se recunoaça essa valoagem, ele o faze. Se não priviça, atentamente, na cena, e a gente, e a gente se atende muito, e a gente se diz que não esteja em stare a fazer esse trabalho, ou não esteja não sei como, não sei como, para a gente, realmente, não esteja como, todo o que a gente tem que acredita em Deus, e lhe como? Mãe sim, você, você que é? E o que você está criada?! Não. Ah... Estando oantuu. Quem é aquele amor de Deus? Olha você aqui. A gente! A gente! A gente! A gente! A gente que está. A gente! A gente que está aqui. Não vai, não vai, não vai. A gente que está aqui. A gente que está aqui. E aí, você está aqui? A gente, não vai. A gente vai. A gente, você está aqui. Você tem a palavra, você tem um talento. Quem mais tem talento aqui? É que não vou dar para você, não vou dar para você agora. Não, não! Você tem que eu a mim, eu sou um talento. Eu não me 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 me. Eu vejo! Você é tão bem, que você tem que ficar super 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 para o estrécior. Não vai mais a gente. Ok, alguém? A gente vai ver quem está na hora de cima de talento, não vamos nos demonstrar-se imediatamente em quantos minutos de talento. A gente vai dizer que você está salvado. Contou-se? A gente vai ficar com você mesmo. 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 E, portanto, pelo lado do nosso trabalho, a gente vai ficar com você mesmo e sim. E a gente vai dizer que a gente vai ficar com você mesmo. E a gente vai fazer isso. E a gente vai ficar com você mesmo. O que é isso que acontece? V-am convins? Sim! Ok, eu vou ver o que eu estou fazendo. E se achar, se achar que quem nos contamos, quem nos contamos, nos contamos. Então, nós precisamos fazer o que fazemos. Porque o que fazemos que trabalham com a corona e modificam o que nós vamos ser e somos. Obrigado! Obrigado!